Estudantes da rede pública fazem passeata pelas ruas de Araripina. Na terça-feira, 14 de agosto, alunos de várias escolas públicas participaram de um movimento que paralisou as aulas durante toda a manhã. Em passeata pelas ruas de Araripina, eles lançavam seus gritos de guerra e reivindicavam dos poderes públicos mais atenção com a classe de estudantes. E errou o estudante que tem valor! E errou o estudante que tem valor! Estamos aqui em frente à promotoria de justiça da cidade de Araripina, movimento estudantil contra a greve e a paralisação dos ônus, que movimenta mais de 7.200 alunos. Eles que são o futuro de Araripina, do município e do país, estão protestando com apenas um dia de paralisação. Isso mostra os formadores de opiniões que temos na sociedade hoje e que a política pública deve prestar mais atenção a esses alunos. Primeiro, eu queria agradecer à TV Nordeste por estar cobrindo o evento e dizer que a gente vai... Tem que esperar uma resposta positiva, né? É tanto que a gente está aqui de frente à prefeitura para, de fato, ouvir como forma objetiva, porque o aluno de Araripina, ele está cansado de tanta mentira, de tanto descaso. Então, pessoal, não precisava ter um movimento desse para que o nosso direito fosse respeitado. Então, só vamos sair daqui quando, de fato, o direito for respeitado. Entre as reivindicações, a principal era a manutenção dos transportes escolares, que deixaram de fazer seus roteiros por falta de pagamentos. Esse impasse se iniciou desde que as contas da prefeitura foram bloqueadas pela justiça e os pagamentos só podem ser feitos mediante ao fornecimento de todas as informações de gastos e folha de pagamento à promotoria pública, o que, segundo os estudantes, não vem sendo feito. A promotoria aguarda informações enquanto a prefeitura culpa a promotoria e os estudantes, enquanto isso, continuam sendo prejudicados. O que a gente quer aqui não está defendendo bandeira partidária política, não. O que a gente quer é solução para esse problema. Simplesmente isso, entendeu? O que não pode é que esses aqui pagam por prejuízo, que esses aqui pagam por prejuízo, principalmente o pessoal do distrito, pessoal. Está demais. Você tem alunos que andam três quilômetros a pé para passar na linha do ônibus e quando chega lá não tem ônibus para eles. E até relatou ali, a gente relatou para o secretário responsável da prefeitura, que o quê? Que ainda existem motoristas que desrespeitam o direito do aluno. Deixa o aluno sair correndo atrás do ônibus. O ônibus passa e o aluno sai correndo atrás. Desrespeito total. Isso demonstra isso. Demonstra isso. É solucionar esse problema. Porque essa classe aqui carrega no ombro o futuro da nação. Entendeu? Então tem que haver respeito com eles. E se não tivermos resposta de hoje para amanhã, Anderson Oliveira, se nós não tivermos resposta concreta, solução, solução para esse problema de hoje para amanhã, vamos colocar uma quantidade maior, maior de estudantes na rua e vamos reivindicar até esse problema parar, até esse problema acabar e não acontecer mais.